Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui na minha casa. Hoje é um dia de semana, eu acabei de chegar ao serviço, tô de pijama, mas tá bem frio, como sempre, né? Japão, agora é frio. Mas eu vim com um vídeo extraordinário na noite, depois do meu serviço, pra fazer notória, mais um daqueles comentários básicos, né? Então, vamos lá. Sorucoleta, tá bom? Nós recebemos aqui, eu recebi aqui por uma mensagem, eu vou, vocês vão olhar aqui, eu vou deixar a mensagem pra vocês dar uma olhada, tá? Pra vocês conferir que recebi ontem, tá bom? Esse irmão, ele não congrega já faz algum tempo, mas os irmãos, eles não estão preocupados se o irmão está bem, espiritual ou não. Eles querem saber da contribuição, isso é o primeiro lugar, sabe? Na pirâmide, primeiro a coleta pra manter o prédio, manter todos ali naquela mordomia, né? Eu falo mordomia, sim, porque tudo é da coleta, tá bom? Todas as refeições que são servidas nas reuniões deles, são tudo dinheiro da coleta, viagens, atendimento, é tudo dinheiro da coleta. Então, por isso eu quis fazer esse vídeo, tá? Bom, eu vou deixar pra vocês aqui a mensagem que o caro irmão recebeu, tá? A minha indignação é que o irmão não congrega, está parado já há algum tempo, ele, a família, mas os irmãos, assinado aqui pelo grupo de diáconos, né? Ministério de Diácono, que assinou esse WhatsApp, tá bom? Bom, é o seguinte, o aluguel deles vão vencer dia 13 de dezembro desse mês, certo? O aluguel valor é 300 mil ienes, eles têm um saldo de 143 mil e falta 157. Isso é só o valor do prédio e eles ressaltaram aqui, que ainda tem as despesas da caixa de contribuição, né? As despesas que já tem dentro da igreja. Então, eu fiz aqui, eu converti já o valor pra vocês terem uma noção. 300 mil ienes, gente, eu arredondei, porque os valores vão ficar quebrados, né? Só pra vocês terem uma ideia. O valor todo mês desse salão é 300 mil, equivale a 15 mil reais, 15 mil reais, tá? Eles têm 143 mil, ou seja, de saldo. Então, eles têm 7.150, tá? Tá tudo arredondadinho aqui, tá? Pra não ficar quebrado. aí falta 7.850. Eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 3 de dezembro, hoje é 3 de dezembro. Eles têm que levantar esse dinheiro aqui, 157 mil ienes, eles têm que levantar esse dinheiro pra cobrir até o dia 12 desse mês, dia 13 do 12. Até o dia 13, eles têm que cobrir esse valor. Agora eu vou falar pra vocês. Falta quase 8 mil reais, né, pessoal? Ninguém consegue esse dinheiro da noite pro dia, não. Nem aqui no Japão, porque o povo não tá dando mais coleta. Lembra que eu comentei? As coletas vão chegar ao fim. O pessoal não tá aguentando da coleta mais. Sabe por que que o povo é desmotivado da coleta? Pra você que tá aqui no Japão, ou qualquer outro lugar que está me assistindo, veja bem, todo mundo tem prazer em colaborar, aonde a pessoa tem um reconhecimento, tem um reconhecimento. Não que nós queremos, ou quem está na igreja ainda, quer um reconhecimento? Sabe? Formalmente, não. Mas é que acontece que os anciões, os irmãos diáconos, quando eles estão necessitados, eles passam um WhatsApp pra irmandade toda, precisando do dinheiro. Mas quando eles querem mudar ou fazer qualquer coisa, eles não consultam a irmandade. Então, a irmandade tá desmotivada, tá bom? Tá desmotivada pra contribuir na coleta. Então, veja bem, aqui, durante todos esses anos que eu estive aqui no Japão, eu sempre ouvi assim, quando é mencionado que tá faltando dinheiro pra coleta. A central vai ajudar esse mês, mas se mês que vem a gente não conseguir cobrir a nossa despesa, e pagar o que a central emprestou, nós vamos ter que fechar o prédio. Gente, isso eu venho escutando há anos e não fecha. Não fecha. Aí vem a pergunta, você quer que fecha? Pra mim tanto faz, se fechar ou se não fechar. Sabe por quê? Eu não sei de onde eles arrumam dinheiro que acaba saudando os aluguéis. Aqui no Japão, pessoal, eu vou falar pra vocês, a maioria da igreja, dos prédios estão em vermelho. A maioria. Só quem tá em salão de prefeitura, que é bem baixinho o valor, que consegue se manter. O irmão vai lá, o cooperador, o que seja, não sei quem seria o responsável pra mim falar com certeza pra vocês, mas geralmente é o cooperador, né, ou alguém, algum porteiro responsável. Como o valor é bem baixinho, então eles fecham assim pra 4, 5 meses o aluguel, até 6 meses, porque é muito pouco, olha. O ar-condicionado é pelo valor da prefeitura, papel higiênico, tudo é da prefeitura. Tá dentro do valor. Entendeu? Bem baixinho mesmo. Acontece que pra eles não convém ter um aluguel baixo, por quê? Não tem como ficar fazendo aqueles eventos da congregação, né, de grande porte. Não tem. Aí, principalmente batismo, eles não têm o tanque de beteisa. Tá certo? Então, eu sigo aqui falando pra vocês. Foi assinado, vocês vão olhar aqui em cima ou embaixo, eu não sei onde eu vou colocar, né, que eu vou colocar a mensagem pra vocês olharem, tá? Eles são desesperados. É como eu falei pra vocês, a irmandade aqui no Japão tem muitos irmãos parados, muitos irmãos contristados, sabe? Filhos de irmãos que não querem mais saber de igreja, tem de monte, tá certo? Então, isso desmotiva qualquer pessoa da coleta, tá? Então, não é que eu tô aqui só pra malhar o Judas, não. Não é isso. É que assim, o irmão tá parado, ele não congrega. Já tem um tempo que ele não congrega, né? Aí, eu pergunto pra vocês. Alguém perguntou pra ele, irmão, como é que você está? O irmão tá congregando? O irmão, como é que o irmão tá? A gente pode fazer uma visita? Sabe, venha nos visitar, o que o irmão tá precisando? Será que alguém procurou saber por que o irmão não tá indo mais pra igreja? Não. Eu não sei. Tá certo? Eu vou falar pra você. Não é que eu não sei se os irmãos procuraram. Não. Sabe o que eles falam? Tá na mão de Deus. Se for de Deus, volta. Eu não saí da congregação cristã pra procurar outra igreja. Esse não é meu intuito. Eu não estou aqui procurando outra denominação, outra religião. Porque a CCB pra mim, antigamente, era a graça. Era a graça maravilhosa. E eu não tô atrás de outra graça maravilhosa. Eu vou seguir sozinha. Sabe? Se um dia você que é meu inscrito, sabe, veio em alguma igreja, pode ser que eu vou. Não vou falar que dessa água eu não beberei. Porém, eu não estou à procura, sabe, de nenhuma outra igreja. Porque eu acho que todas elas, né, assim, vão em busca. Eu não sei, gente. Vão em busca do que é melhor pra eles. Sabe? Eu tô muito com o pé atrás agora com esse negócio de religião. Antigamente, a gente não falava religião na CCB, né? Mas agora é uma religião, né? Eu vejo nos comentários dos meus vídeos que o pessoal fala muito aceita. CCB, sim, é uma aceita. É uma aceita. É uma aceita. Porém, eu sigo falando pra vocês, meus amigos. Sabe? Aqui nesse canal. Que além da banda podre, tem aqueles lá dentro. Eu sempre vou falar. Tem aqueles que o senhor tá com eles. Só que eles ainda estão lá. Então, não é por causa de uma fruta podre, né? Que o senhor vai jogar todo mundo fora. Um dia de cada um vai chegar. Vamos viver um dia de cada vez. Tá certo? Eu tô fazendo assim. Eu aprendi assim. Depois que eu tomei a atitude de sair da congregação. Eu aprendi a viver um dia de cada vez. E você faça o mesmo. Sabe? Não adianta querer pensar o que vai ser de mim. Como que eu vou fazer? Não. O senhor cuida de nós. Porque o senhor é longânimo. O senhor é misericórdia. Sabe? E nós não precisamos estar na humilhação e debaixo do jogo do homem. Tá? Eu vou falar pra vocês. Quando aquela mulher pecou. Que todo mundo, os fariseus levou pra ver qual seria a atitude do senhor Jesus. Que ele falou assim. Tira a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Ninguém teve coragem. Porque todo mundo tem um erro lá dentro. Não vou falar um pecado. Mas tem um erro lá dentro. E aquela mulher, Deus. O senhor Jesus Cristo. Ele salvou. E poupou a vida dela. E falou. Vai não peques mais. Então. Eu fui batizada na congregação. Tá bom? Batizei aos 14 anos de idade. Porém, sempre servia a Deus. Né? Mas, agora eu tô aprendendo a viver sozinha. E eu não compartilho mais dessa doutrinação. Desse comunismo. Será que é comunismo a palavra? Porque democracia não é. Certo? Onde todo mundo pode dar uma opinião e falar. Congregação Cristã do Brasil não é democrática. A gente descobriu isso tarde demais. Eu vou falar por mim. Tarde demais. Mas, com os cultos online. Pra você ver. Veja bem. Eu tava aqui nos cultos online do Japão. Sabe? De vez em quando eu entrava. Mas, eles são tão assim. Eles têm tanto medo. Que a imandade da localidade. Né? Vai começar a falar o que quer nos comentários. O do seu pensamento. Ser livre. Eles não deixam. Eu não sei no Brasil. Eu acho que também, né? No Brasil também não deixa fazer comentário. Porque ia ser um bombardeio. Ia ser uma bomba atômica. Sabe? Que nem o gordinho lá daquele país aqui. Vizinho que jogava místia direto aqui. Algum tempo atrás. Eles iam aguentar. De tanto, tanto aqui de que ia ser. Tá certo? Então, ficou aqui meu vídeo pra vocês. É um dia de semana. Mas, eu achei um absurdo. Mas, eu achei um absurdo. Para perguntar. Para perguntar. Como é que o irmão está? Sua família não se passa mensagem. Mas, para pedir dinheiro. Mas, para pedir dinheiro. O igreja para pedir dinheiro é a congregação cristã. Gente, quando eu estava congregando ainda. Quando eu estava congregando. Uma testemunhada. Ela congregou sete anos. Ela frequentava uma igreja sete anos. E ela trabalhou numa fábrica com uma moça. Uma moça ainda, né? Senhora moça. Uma moça senhora, vai. E ela era da congregação. Acho que ela continua ainda. Eu não tenho muito contato. Eu ouvi dizer que ela está meio devagarzinho também. Assim como todos estão. E ela começou a falar da congregação. Falar da congregação. E aí, essa moça jovem casada também. Começou a congregar. E um dia, elas não são da minha cidade. E um dia, elas vieram para cá. Eu estando no culto. Quando vi essa minha amiga. Eu falei, não, vai passar na minha casa. Vocês não vão embora sem passar em casa, né? Vocês vieram sem avisar, mas passei em casa. Ela falou assim, mas eu estou com uma conhecida, né? Uma amiga de muitos anos. Eu trouxe a primeira vez ela aqui para a igreja, né? Não tem problema de eu levar na tua casa. Eu falei, imagina. Como você não avisou que vocês viriam. Então, nós vamos comer o que tem lá em casa, né? E aí, o que eu fiz? Escongelei um monte de coxinha de frango. Comecei a fritar depois do culto aqui. Imagina. E fiz uma jantinha rápida para nós. E aí, a gente conversando com a moça, com o esposo. Na época, ela tinha um filho adolescente. E um menino de quatro anos, né? E aí, ela contei uns testemunhos para ela. Conforme eu fazia a janta. Ela aqui na cozinha e tal. Ela gostou tudo. Mas essa minha amiga já tinha falado bastante das coisas de Deus para ela. E ela obedeceu no batismo que teve aqui. Isso há muito tempo, tá, gente? Ela obedeceu. Passou-se o tempo. Passou-se um tempo. Um dia, ela falou assim para mim. Sabe, Luciene? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não estou mais gostando de vir congregar. Não sei porquê. Alguma coisa aconteceu comigo. Eu não estou mais gostando de vir congregar. Eu não sei. Eu acho que eu estou com alguma coisa. Eu falei, não, você não está com nada. Daí, ela falou assim para mim. Eu acho que eu estou. Eu falei, não. Você não está com nada, não. Daí, ela me falou, né? O que ela estava sentindo. Eu falei, querida. Isso que você está sentindo. É o que nós já sentimos. Aí, ela queria o telefone, o endereço de uma outra igreja, da congregação também, mas em outra localidade. Porque uma vez, esse cooperador esteve atendendo para nós uma época, né? E ela se identificou mais com esse outro irmão, né? Bom, resumindo, ela obedeceu, ela batizou, não permaneceu, está parada, não vai voltar. E ela comentou comigo que quando ela entrou na igreja, na congregação, ela achou que era diferente, porque falava que não pedia dinheiro. Mas, todo santo culto é uma pedição de dinheiro de 20 minutos, meia hora. Sabe quando fica patinando ali, falando que precisa, que não é para olhar? Bom, vocês sabem como que é, né, gente? Não preciso ficar repetindo aqui, porque você que é da congregação, ou já foi um dia, vocês sabem como que é a pedição de dinheiro. Então, ficou aqui, tá bom? Esse vídeo foi um pouquinho desagradável, porque é só de dinheiro, né? Mas, infelizmente, o aluguel vence no dia... Olha, gente, minha cabeça não está muito boa hoje, não. Olha aqui, ó, uma caneta que eu trouxe do Brasil comigo, uma BIC, que eu amo BIC. Olha, o aluguel vai vencer dia 13, dia 13. O saldo é 143, falta 157 mil. Ou seja, é 15 mil. Agora, vocês pensam, gente, 15 mil reais todo mês. Não é fácil para a Irmandade bancar isso, não é fácil. Porque é todo mês. Se fosse só um mês, uma despesa extra, que teve alguma modificação na igreja, precisou fazer alguma coisa, mas não precisou. É todo mês e tem que ter esse dinheiro. E a Irmandade não está tendo condição de bancar isso daí, tá bom? Então, e esse recado que foi assinado pela direção dos diáconos aqui do Japão. Tá bom? Deus abençoe a todos. Você que passou pelo meu canal, mais uma vez. Se você não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho, tá? Porque algumas pessoas entrou em contato comigo e falou que não acham meu vídeo. Porque você tem que acionar o sininho. Quando você se inscrever, você aciona o sininho de notificação. Se inscreva, compartilhe meu vídeo. Porque juntos nós vamos caminhar, tá bom? Um grande beijo a todos. Um forte abraço. Deus que abençoe. E fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.